Como excluir app no projetor HY300, tá bom? Você baixou o aplicativo, não gostou e você quer excluir ele, é isso que eu vou te ensinar. Também tem aplicativos que você colocou aqui na frente, a gente pode tirar, tá legal? Ou desativar, porque a gente assim, fazendo isso, gente, a gente economiza espaço na memória. Já não tem muita coisa, ainda vai ficar deixando um monte de app que você não usa lá, pra quê, né? Vocês vão vir aqui em configurações, vão vir aqui sobre nós e sobre o dispositivo. Aqui vocês estão vendo que a de armazenamento total e memória livre, a gente tem total de 8 GB, né? E de livre a gente tem 4.7. Aí memória total livre, que é esse aí, 931 e 9 alguma coisa e 418, a gente tem isso, né? Então a gente vai voltar, né? Vamos sair daí, a gente já viu o ponto que a gente tem. Agora a gente vai vir aqui em app, aí o app que você baixou, ele vai tá por aqui, né? No caso, eu vou tirar essa Netflix branca aqui, porque se eu clicar nela, ela não abre. Então ela vai ficar aí só ocupando espaço, então eu vou tirar ela. Aí se você quisesse adicionar ela aqui na frente, ou qualquer um desses app, você colocaria ela aqui, ó. Tá vendo? Se você botasse um chequinho em cima, ela ia aparecer aqui na frente. Aí vamos supor que você queira tirar ela daqui da frente. Você ia clicar aqui e ia tirar esse checo de cima dela. Tá vendo que tem um checo vermelho? Vou clicar em cima e pronto. Ela não tem mais o checo, então ela não tem que ficar mais ali na frente. Então eu vou olhar aqui, ó. Ela não tá, ela sumiu daí. Se caso você fizer isso, tirou o checo de cima e voltou aqui, ela ainda tá aqui, você reinicia o seu projetor que ela vai sair daí. Agora vamos excluir essa Netflix daqui, vamos supor. Tá aparecendo aí e você não quer que ela fique aparecendo. Então você vai vir aqui em configurações. Vai vir aqui em outras configurações. App Manage. Vocês podem ver que eu tenho essas outras coisas aí, mas eu tenho porque eu ativei o modo desenvolvedor. Por isso que o meu tá desse jeito. Mas o de vocês vai tá aí independente de qualquer coisa, tá? Vocês vão clicar em cima. E aqui nessa tela aqui é onde você vai tirar os apps que você baixou e que você não gostou. O Aptoide não veio no projetor. Então se eu quero excluir ele, eu vou clicar em cima dele. E aqui, ó, eu tenho a opção de desinstalar. Quando vem no próprio projetor, aí no caso você não tem essa opção, tá? Então eu vou escolher um outro app aqui, que é do projetor. Por exemplo, o Chrome. Ele já veio no projetor. Então ele não tem essa opção de desinstalar. Tá vendo aí? Ele só tem a opção de desativar ou forçar a parada. Olha a diferença de um pro outro, tá vendo? Todos os apps que são originais do projetor, você não vai conseguir excluir ele. Mas você consegue desativar, tipo assim, pra ele não ficar aí ocupando memória. Você vai procurar um por um o app que você quer tirar. Vou tirar a Netflix. Porque a Netflix, ela não abre e ela fica ali ocupando espaço. Olha só, eu tenho duas Netflix. Essa Netflix preta é a que eu baixei. Então eu tenho a opção de desinstalar. Aí ela vai sumir de verde aí, não vai ficar aí apagada não. Ela vai sumir mesmo. Porque a própria Netflix que veio, ela não funciona. Então eu tive que baixar um na Aptoide. Essa Netflix branca é a que não funciona. Então eu vou clicar em cima dela em desativar. Vamos clicar em OK. E pronto, eu desativei. Se eu quisesse ativar de novo, era só eu clicar nela aqui em cima. Mas eu não vou clicar porque a gente não quer. Então eu vou sair daqui. Ela continua aí, mas ela tá desativada. A gente vai voltar. Voltamos. Vamos aqui em apps. E cadê a Netflix branca? Tá vendo? Ela sumiu. Ela não tá mais aí. Porque a gente desativou ela. Então ela não tem que tá aí. Vamos supor que você fala assim, ah não, não era essa a Netflix, eu desinstalei errado, eu quero instalar ela de volta. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai em configurações, outras configurações, app manager e você vai procurar a Netflix que você acabou de excluir ela. Se ela continuar ali, você excluiu, você apagou ela, desativou. E ela continuar ali, reinicia o seu projetor que ela vai desaparecer. É porque dá meio que um bug às vezes. Pronto. Vou, achei ela. Vou clicar aqui em ativar. Vou clicar em ok. E ela tá ativada. Agora eu vou sair daqui. Pronto. Vou vir aqui em app. E olha ela aí. Tá vendo? Ela apareceu aí de novo. Tá legal? É assim que funciona pra você desativar e ativar os app's ou excluir e colocar de novo o app aqui. É desse jeito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um joinha pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Escreve aí nos comentários se vocês conseguiram desativar o app de vocês, se vocês conseguiram excluir ou não. Eu quero saber, né gente? Eu tô ensinando, eu gosto de saber. Agora, aí vocês vão me perguntar, essa Netflix preta, ela não sai daí não? Não, eu não consegui. Ainda não consegui. Se vocês conseguirem aí, vocês me avisem. Tá legal? Então é isso. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!